Se eu falar pra você que você tá fazendo um treino de tríceps que não é completo, que você pode melhorar esse treino e ativar as três cabeças diferentes dele, por causa disso você não tá com o braço do tamanho que você queria. O tríceps, ele é composto por três feixes diferentes. Durante muito tempo, o bodybuilder falou, dá pra trabalhar mais aqui do que lá. E aí a ciência falou, dá a f*** nenhuma, ou trabalha tudo ou não trabalha nada. Aí hoje a ciência falou, foi mal aí. Então hoje a gente sabe que sim, dá pra trabalhar mais uma cabeça do que a outra. E qual cabeça que você gosta que trabalha mais? A gente vai começar com o trabalho de cabeça longa. E aí a gente vai para o rosca-testa. Melhor exercício que você pode fazer pra tríceps, mesmo porque se você quer ficar com o braço giga, você precisa dar mais atenção ao tríceps, porque o tríceps é um músculo maior. Atenção ao tríceps e qual cabeça do tríceps? A cabeça longa, porque a cabeça longa é a maior. Falei pro Rani, mano, nem adianta pedir pra pôr o peso que eu não vou pôr. Que preguiçoso, que preguiçoso o quê? Vai plantar batata. Esse exercício é um exercício que é muito bom pra tríceps, porém ele exige bastante do cotovelo. E um tempo um pouco distante, a gente fez o testa com 70 quilos de cada lado. E aí sabe o que aconteceu? Uma coisa super legal, meu cotovelo ainda dói. Tome cuidado. Bateu uma salva de palma aqui pro profissional. A gente vai começar no tríceps testa. Clarice, eu desço na testa? Não, desce aqui, ó. Tá? Por quê? Porque aí você não perde tensão lá no começo do movimento. Então, basicamente, você vai descer a barra lá na sua cabeça, tá? Estende o cotovelo e mantém ele aqui, ó. Pra você ter a maior ativação do tríceps. Isso! Porque o pessoal traz pra cá e o tríceps dá uma relaxada, né? Então, ó, mantém aqui. E o cotovelo, mantém o cotovelo fechado, tá, gente? Tem gente que faz aqui, fica assim, ó. Aí você fala, o que que é isso, né? Olha que bosta de movimento. Calma aí, agora mostra. Agora eu consigo ver o cotovelo. Nossa, ó. O certo é assim. O que é isso? E como é que a galera faz? Ih, o errado. Não faça isso. É. Olha lá, quantas repetições eu faço? No reps. É a minha metodologia de você não contar a repetição mais. Larcio, quantas séries eu faço? Isso eu vou falar daqui a pouco, quando terminar todos os exercícios. Que aí a gente dá uma amarrada no conteúdo como um todo. Nove. Eita, porra! Não ajuda, não! Não pode ajudar na última, não! Calma. Segundo exercício do seu treino, para trabalhar as três cabeças do seu tríceps. Um detalhe importante. Todos os exercícios que você faz, trabalha as três cabeças. O que a gente está fazendo é colocando exercícios que intensificam o trabalho mais uma no que na outra. Beleza? Então a gente fez rosca-testa, que intensifica o trabalho na cabeça longa. E agora a gente vai fazer um puley, que intensifica o trabalho na cabeça média. Mas o Rani, ele falou que eu ia fazer o puley, eu até coloquei a barra, mas eu mudei de ideia. Não vou mais fazer o puley, não. Se você fizer o tríceps puley, você já vai ter um trabalho muito legal de cabeça média. Natural. Cabeça longa vai trabalhar? Vai. Cabeça curta também. Esse exercício é muito interessante, por quê? Primeiro, se você faz o tríceps puley aqui ou aqui, ele normal ou ele com a pegada inversa, de verdade, dentro da sinesiologia a gente pode falar que é a mesma coisa. Porém, quando você leva para alguns pontos de mais sensibilidade, se você fizer ele de forma inversa, você vai ter um trabalho maior de cabeça média. Então o que você vai fazer? Eu quero você de costas para a polia e aí você vai estender e a ideia aqui é você empurrar o cotovelo para frente. Esse é novo, hein, Lula? Não só estender o braço, você vai estender o braço, mas a sua concentração vai estar em como se você quisesse dobrar, vai, o cotovelo ao contrário. Isso aqui a gente está trazendo de Charles Glesman, cara brabíssimo, velho, treinador foda. Então eu quero que você faça isso. E aí você vai conseguir, é assim, absurdo como que sim, você vai sentir essa cabeça trabalhando mais. Então basicamente o que a gente tem? A gente tem uma extensão de cotovelo, um tríceps pulley, unilateral inverso normal. E pontos que são importantes, mano, o cotovelo tem que estar perto do corpo. Cadê? Mostra antes e depois vai. Ó, cotovelo perto, cotovelo longe. Mano, não, traz ele aqui, tá? E você vai fazer isso, você vai empurrar o cotovelo. Ó, vamos ver se você consegue perceber a diferença, Rani. Aqui eu estou normal. Beleza? Certo. Aqui, ó. Ah, eu percebi. Você percebe que é como se o meu cotovelo, ele fosse, ele vai de encontro, ó, o cabo? Já vou perceber. Galera, é uma coisa sutil que você tem que ter muita consciência para fazer. Quando você fizer, você vai sentir uma diferença gigante de trabalho. E detalhe, né? A carga não é muito alta não, viu, meu? Ó, estou aqui com duas plaquinhas. Claro, não estou treinando. Se eu estivesse treinando, eu estaria fazendo com 10 placas. Mentira. Tá bom? Então, aqui, colocar duas, três placas, mano, já vai estar da hora para trabalhar. Ajuda! Não, eu vou ajudar. Não dá, acabou a pegada, não sobe. Eu juro, por Deus. Está fazendo... Eu vou morrer. A gente trabalhou cabeça longa e a gente trabalhou cabeça média. Agora falta qual? A curta. E aí, eu vou trazer para vocês, não é um exercício que trabalha a cabeça curta. Você vai ficar lá nessa. É, está tirando já, hein? Você falou isso no começo do vídeo. Está me enganando. Eu vou fazer melhor. A cabeça curta não é essa aqui, ó? É. Pô, na moral, você não dá ibope para isso aqui, velho. Ó, aqui embaixo. Ela está aqui curta porque ela está por baixo das outras. Então, na verdade, ela é grande, mas só aparece a pontinha. Você está pensando besteira, eu estou ligado, diabo. Tem um exercício muito legal que a ciência mostrou que trabalha o tríceps inteiro de forma maior, gerou hipertrofia na parte distal do tríceps. Nossa, como assim distal? A parte distal é essa região inteira aqui, ó. Então, a gente vai trabalhar mais essa região toda aqui de baixo. E aí, a gente vai, então, para o terceiro exercício, top 3, do nosso treino de tríceps. Terceiro de tríceps das três. O supino. Supino que você conhece, você faz ele para peito. E sabe o que é legal? Eu vejo pouquíssimas pessoas fazendo esses exercícios que eu vou fazer agora. Eu nunca vi. A gente vai fazer um tríceps supinado. Presta bem atenção, tá? Quando você faz tríceps, você utiliza o quê? Qual a articulação? Cotovelo. E essa é uma coisa que eu falo massivamente na metodologia no wraps. Você tem que saber o músculo que você está trabalhando e saber a articulação que você vai usar. E aí, quando você faz o supino aqui, você tem pouca flexão do cotovelo. Pouca sim, ele chega a 90 graus, um pouco mais. O que eu te proponho? Você vai fechar esse cotovelo e você vai trazê-lo aqui, ó. Olha o quanto que o cotovelo flexionou, beleza? E aí, o cotovelo vai fazer muita força para estender o braço. O tríceps vai fazer força para estender o braço. E aí, a gente tem um trabalho forte ali. Seguinte. Ah, detalhe, né? A pegada. Onde vai pegar? Onde você vai pegar? Eu estou até com medo, vai. Você vai pegar e não... É isso que você vai fazer, beleza? Uma de Horácio. Então, você vai manter uma de Horácio. E você vai ter uma ideia do afastamento. E aí, você vem. Esse é o afastamento, ó. Por quê? Você tem que descer o cotovelo de forma retilínea. E essa palavra eu trago da minha experiência com o mecânico, retilíneo. Se você descer aqui, o cotovelo flexiona, Rani? Ah. Flexiona, né? Flexiona. E se eu trouxer a barra para cá, ó? Ele flexiona mais ou menos? Mais. Opa! Você tem mais flexão de cotovelo, tem mais amplitude de movimento, tem mais trabalho muscular, tem mais hipertro... Fia. Fia. Ó. Então, você vai descer a barra tipo no mamilo. Na teta aqui, ó. E aí, é impressionante como que sim, você vai sentir maior trabalho nessa porção que eu falei nisso. E detalhe, gente. Também não coloquei peso. Por quê? Porque o cotovelo está bugado. Para eu conseguir trabalhar tríceps hoje, está assim, delicado para caramba. Por que eu estou repetindo isso? Para você tomar cuidado com as suas articulações. Senão, vai dar ruim para você. Esse vídeo aqui é 13, mano. 13 erros de tríceps. Então, aqui você aprendeu como fazer um treino da hora. Aqui você aprende a não cometer os erros que você comete e não sabe. Vídeo está... Mano, está hilário. A gente rachou um coco com esse vídeo aí. Confia que está top. Você vai adorar. E quero agradecer também a Bfit por você dar espaço para a gente.